Olá, aqui é o Victor Falange e continuando o nosso dicionário de cópia, temos agora Teste AB. Teste AB é uma estratégia que existe para fazer justamente testes e descobrir qual que é o vencedor nas hipóteses levantadas. Então eu tenho, por exemplo, uma página e eu fico na dúvida. Se eu falar 12 vezes de R$10 ou falar R$120, qual será que vai vender mais? Será que se eu falar o valor parcelado eu vendo mais do que se eu falar o valor à vista? Eu faço um teste AB, eu crio uma página em que eu coloco o preço de R$10 e R$12 e crio uma página em que eu coloco R$120. E eu vejo, monitoro, jogo 100 pessoas para um lado, 100 pessoas para o outro e vejo qual vendeu mais. Ah, um vendeu 5, o outro vendeu 7. Então eu sei que aquele que eu falo por essa vista vendeu quase 50% a mais do que o outro. 5 e 7, quase 50% a mais. E aí eu consigo assim validar a hipóteses. Aí eu, beleza, o vencedor é o à vista R$120. Agora eu posso testar R$120 vezes R$130. Parece uma mudança pequena, mas é quase 10% de aumento. E se eu testar e o R$130 tiver o mesmo número de vendas que o R$120, eu vou estar ganhando R$10 a mais por transação. Então eu faço vários testes AB e vou vendo quem é o vencedor e vou trocando. E o copyright entra nessa parte porque você pode testar textos persuasivos. Então eu posso testar a mesma página com duas headlines diferentes. A mesma página com benefícios do seu produto diferente. Às vezes você coloca uns benefícios ligados à saúde e outros benefícios ligados à estética. E você vai descobrir qual dos benefícios que mais atraem o seu público. Então é legal testar muito e usar copy nos testes, porque copyright não é uma ciência exata. Você não consegue saber sempre qual vai vencer. Eu não consigo olhar para uma headline e falar, essa vai fazer sucesso e essa não. Claro que existe um feeling, uma experiência. Mas ainda assim a gente está falando de seres humanos. A gente está falando de um abstrato. Às vezes eu posso achar que uma vai ganhar da outra, mas a gente coloca um jogo e por algum motivo a outra que eu não esperava tanto ganha. Então a gente como copywriter não tem que ter a vaidade de achar que nós somos os donos da verdade. A gente tem que ter a humildade de testar as hipóteses e encontrar as respostas por meio metrificado. Encontrar as respostas de forma analítica. Beleza? Então faça testes AB, teste as suas copy e consiga vender mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.